Bom dia, bom dia, queridos seguidores da família Pimentinha. É assim que o Valdinei começa os vídeos, né? O meu maior sonho é ser um youtuber, mas até agora ainda não consegui. Hoje estou gravando um vídeo para mim, ver se o Valdinei vai colocar na página da família Pimentinha. Eu estou indo lá levar um remédio que eu fiz em casa, caseiro, que eu aprendi com o falecido Biluca, em 1976. Então, já que eu estou indo levar o remédio para o homem, que ele está com uma cólica de rins aí, que ele não deixou a galega dele dormir para você hoje. Mas eu chego lá com esse remédio é tiro e queda. Então, vou gravar esse vídeo para ver se ele vai largar na página hoje da família Pimentinha. Vamos lá, gente, vou mostrar a Cachoeira do Biluca. Eu vim lá da minha casa velha, lá do Morro dos Baldes, e estou passando aqui na Cachoeira do Biluca agora. Vamos lá, gente. Estou meio cansado. O Valdinei passa aqui e eu passo também. Não vou afrouxar. Eu já estou com 96 anos. Opa! Se meu cabelo cai nos olhos, eu sou um perigo. Meu Deus do céu. Vou tentar passar. Eu vou tentar passar. Se eu tremer muito aqui, gente, é perigoso. Eu me partiu. Opa! Opa! Fiz o bispoiambaco. Passa só de que eu estava no final da árvore, velho. Mas porque eu não forxar. Não vou forxar. Aê, cheguei. Cheguei, meu, Flávio. Não é fácil. É que o meu cabelo vai meio comprido, me cai nos olhos e eu vou tapendo atrás da outra. Meu Deus do céu. Cheguei a me deixar o Cachoeira do Biluca. Agora eu vou filmar para vocês. Até ninguém me amassou os dentes. Meu Deus do céu. Os cabelos, né? E os olhos, é sempre. Então, eu vou mostrar a Cachoeira do Biluca. Mas eu acho que o Valerio de Neu já mostrou essa Cachoeira. É aí, gente. Cachoeira do Biluca. Geral aí. Meu Deus do céu. Ah, ah, ah. É, gente. O Valerio, ele se criou logo aqui em cima, aqui, ó. Para trás desse cilheiro aí, ó. Olha aí, gente. Então, essa Cachoeira velha aqui é o ponto de referência do Valerio de Neu pequenininho. Ele e a vovó Alô, a mãe dele, lavavam um guapetinho branco, branco que ele tinha, de nome Brinquedo. Lavavam nessa Cachoeira aí. Era onde dava o banho no guapetinho. E um gurizinho velho toda a vida. Arteiro. Meio variado do juízo. Nunca teve juízo com esse guri. Até hoje ele ainda é considerado como um guri velho por aí. Né? Já depois dos 50. Aí, arrumou essa galega, aquele. Faz 20 anos que ele está junto com a galega. Cabeça ruim que deu juízo também. Por isso que deu certo com o homem. Né? A Lúcia. E daí tem o Felipe. Que chegou para dever-se endereitar rápido. Vamos ver. A descendência de agora para frente se dá uma endereitada. Porque o homem nunca teve juízo, né? E nem a galega também. É dois sem juízo. Mas são gente boa que deu juízo. Só que o Varginha e o véio não levam desaforo para casa. O homem é meio porigoso. Cabeça ruim não leva desaforo para casa. Mas são gente boa. Mas vamos lá, gente. Viu, gente? Qualquer dia peçam para o Valdinei contar a história aí de uma vez quando ele tinha 5 anos aí. Que o vovô Vargin passou com ele e acabaram no pescoço correndo aí na beirada dessa cachoeira aí. Peçam que ele vai contar para vocês isso, ó. E peçam para ele filmar atrás da água lá também que é muito bonito. Eu sou meio cansado. Eu ia entrar lá agora. Mas aí até fui até uma altura ali mas eu quis resbalar nessa pedra. E não é bom. Sozinho aí. Ó, vamos lá levar o remédio para o homem. Agora eu estou passando por cima do esperal aqui, gente. Agora eu tenho um pular de cima da cachoeira. A cachoeira vai aqui, gente. Vai chegar a dar um frio na barriga. Meu Deus do céu. Você vai escapar aqui. Dá uma trapira. Vai ser do mundo, como diz o Valdinei. E olha, gente. Vai ter casamento de sapo aqui embaixo essa noite. Eles já estão preparando. Vou tentar aumentar aqui para mostrar para vocês. Está vendo esses círculos embaixo de espuma? Isso aí é o preparativo do casamento de sapo. Na hora da cerimônia, do casamento do sapo e a sapantânia, a sapantânia fica nesse círculo onde tem menos espuma. Fica ali aparecendo só a cabeça da sapo, da sapantânia. E o sapo, ele fica escondido embaixo dessa roda menor ali que é cheinha de espuma. E a hora que o padre chama o nome dele é que ele levanta a cabeça por cima das espumas ali. Então, é a cerimônia de sapo hoje na cachoeira do Biluca. Quem quiser assistir, é ali pelas oito horas da noite, geralmente, que ele está. Está bom, gente? Vamos subir lá curar o homem. Vamos fazer o remédio para o homem lá. Senão ele vai me cagar-se. Aí começar a contar as histórias aí. Da farofa. Ele vai dizer, será que esse bonifácio aí não está querendo me tomar meu lugar aí? Né? Aí, isso aqui vai quando mais lido do mundo, gente. Olha. O salveio já está nascendo ali. Olha aí, gente. O salveio está nascendo. Chegando no recanto do pimentinha aqui. Acho que estão dormindo ainda essa gente. Estão dormindo ainda. Ó. O tal pimentinha vai e não vai com a minha cara quando vai sair do mundo. Mas a Galega também, ela não me conhecia as primeiras vezes que eu vim aí. Às vezes eu me borreio. Muito. Mas é umas brincadeiras, velho. Que eu me acostumei por aí. Batei numa janela por aqui para ver. É o bonifácio, velho. Bom dia, bom dia. Bom dia. A senhora parece que estava dormindo ainda. Bom dia. E o homem, como é que amanheceu hoje? Ó, diva. Viu que a Galega já está gente boa comigo aí, ó. Diva. Me mostrando os cachorrinhos. Essa aí tem zéio, essa cachorrinha. Sim. Agora apareceu. É. Viu? Eu vim trazer um remédio aí. Como é que amanheceu o homem hoje? Amanheceu melhor. E para amanhecer hoje, como é que deu a coisa? Ela não estava bom, né? Foi feia a coisa. Não deixou tu dormir, diz que? Não. E fiz um vídeo, porque meu maior sonho é ser um criador de conteúdo digital. Azar, bonifácio. E daí? Para ver se ele larga meu vídeo aí na página da família Pimentinha. Tá bom. Larga, será? Larga, né? Está dormindo ainda? Aham. Está dormindo? Ele está. Eu? Eu falei para vocês que nós já fizemos as páginas com a Galega. Como é que vocês dizem? Um abraço? Abraço!